Música 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 Eu olhei pro cara, se o cara for pra mim o cara é FRIENDLY? Aí eu olhei pro cara Macarola FRIENDLY 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 A gente quando tem uma estádia da aeroporto O que é? Eu fiz uma amizade com um aluno Aí a gente foi na aeroporto, matamos todos os zumbis Aí quando ele foi olhar pra mim eu deixei um tiro na cara dele Puts Gastou um balão e ainda morreu Achei um vidro blindado Não, o legal foi ontem Tinha um cara, eu tava seguindo o cara por um tempão O cara da ficar mochilado em speck Foi quando eu consegui me sniper Aí Eu segui no cara O cara não me viu Aí na hora que eu to seguindo o cara, o cara entra num galpão Aí nisso veio outro cara Por trás desse cara, agachadinho e eu vi os dois Tipo assim, eu tava seguindo o cara E o cara que eu tava seguindo, tava sendo seguido por outro cara Aí ele cara foi lá Matou o cara, pegou eles lá Pegou os zumbis e eu fui lá e eu matei ele Pegou os zumbis Pô Eu to indo pra Cherno viu Beleza Opa aí Nessa rodinha aqui não tem efeito Eu tenho um... Cara, vamos tentar entrar 40 Vamos tentar os Dallas 40 Não, Dallas FR tá bonito Cê entrou? Tá Entra aí cara, to lá jogando Vamos tentar andar os... Não dá os 40 né Pode esperar um pouquinho Quando a gente... quando a gente pegou um sniper lá O anarquia tava com um sniper aí Fiquei a camuflagem, né? Pra quê? Fiquei a camuflagem Aí nasceu lá na... que pariu Nasceu no mar Nasceu no mar Nasceu no mar Fiquei uma sniper no sendeiro cara E eu tava com uma roupa de camuflagem Aquela com o mar Fiquei a camuflagem Tô do bobo lá Tô com sniper e tô com o samurai Então... Ontem eu tava no... nesse... 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 No ar-trip lá E tava chique de corpo no chão, né? Aí que que eu fiz Eu vi o cara vindo, eu joguei meu mochila num canto Pulei no meio dos corpos O cara passou, né? Que nação eu virei e matei ele Ah, cara, eu não queria explicar aquele cara que eu ganhei essa, né? Puts, grilo, né? Foi muito bom, né? Eu... Eu... Eu chorei de rir aqui Tinha o... o negão da Biri É o outro cara aí, o Nucca Ele tava comigo lá O Nucca, ele rachou de rir na hora O Nucca, ele é muito doido, né? Eu chorei de rir aqui Tinha o... o negão da Biri Cê distribui Cê via o cara com a mochilinha Agora, eu... joguei a mochilinha num cantinho Pulei no meio dos corpos Lá que tinha um milhão de corpos O cara passou direto Aí o cara fez chumbá Ele não viu, não tava vindo os tiros, não Táticas de emboscada Tinha que ver ontem Ontem o Nemez tava sacanagem comigo e com o Conrado Ontem foi mesmo, né? Ontem o Nemez tava foda, né? Quem entrou aqui? Quem entrou aqui? Eu sou na igreja Eu nasci na igreja Eu sou na igreja Eu sou na igreja Não, fui eu Pô, quase te chumbei Não, não, quase te chumbei Eu sou na igreja Eu sou o negão com alien field Eu sou o negão com alien field Fechei a mão Eu vou comer porque eu me julgando aqui ali Cyan field Oh, to chegando e enxergue Por, cara, avisa Você quer avisar, cara Antes de entrar negante eu vou avisar Alguém tá precisando de sangue? O que a gente podia fazer, cara? Primeiramente, a gente podia arrumar pra todo mundo mochila grande e mapa. Depois a gente podia começar a montar um veículo, velho. Mapa não precisa não, velho. Mapa, sei lá. É, mochila grande, velho. E começar a montar um veículo pra gente. A gente rodando e ir lá com aquela street maior, o Airfield, velho. Seria muito a hora de montar um veículo. Ah, Airfield, velho. Mas a gente precisa de um veículo, cara. Vai pra lá, precisa de veículo. A pé é foda. Agora, se vocês quiserem juntar comida pra lá, a pé nós vamos também. Ah, Fê, é quase impossível. Não, o... O primo tava lá e o Golfo, velho. Lá do lado, lá do Airfield, cê não lembra? E a gente precisa de revólver aí, a cara, só tem que ter uma barca. Só tem que ter uma barca. E a minha barca da praia chac inálica, e a minha barca... É, Marqueiro? Vê, se eu não queria matar ninguém, cara. Só não tem... Não, tá, tá, mas a carro aqui, tô, mark, vai ter que descarrega duas peças, matar o carro. Depois do de crião tem um tipo de fora, não tem problema, não tem problema, não tem problema? Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Ele tá perto da estrada, e eu já vi que tem gente que vai pra lá. aí derrotei revólver aqui poder meu velho eu falo que também acupamento perto da estrada que quiser barraca mais em outro lugar em um lugar perto de um lago e perto da cidade eu vi um lugarzinho é bom a gente tem mesmo cara aquela barraca lá tá muito perto da estrada tá muito perto da estrada né os caras vão hoje eu contei à noite ocorrendo no meio da floresta verso o azar cheguei na barra a outra outra pede eu sentei lá também descansando o fadáculo na frente o zumbi quando te dá agro cara você pode correr o mapa inteiro que vai atrás de você é mó desgrama agora você se entrar no fuga pelo menos eu posso intimidar os caras quando eu meto tudo pra lá na cabeça dele ele não me segue mais não é geralmente a senhora é para a interação dita dela marca a avistar alguém eu estou sem arma se tem na vôo o ator velho acertar estamos no ffra é o ffra cara aum o ffra idade o ffra é um banheiro aqui porém porém aqui galera o seguinte outra coisa também não a gente tiver todo mundo reunido Vamos escutar mais um outro, assim, igual o negão aí, dentro da cidade lá, o cara, eu andei com ele lá a noite, o cara, sempre, sabe o lugar, vamos escutar mais ele, quando tiver alguma coisa assim, atirando, o mundo escuta o play. Outra coisa, evita falar coisas necessárias quando estiver no meio da cidade, cara, porque atrapalha muito. É, porque tipo, se a gente tá olhando o trem e tal, vamos prestar mais atenção num só, quando tiver na cidade, é o negão lá, sabe o lugar, escuta o que for falar. E ele já é acostumado no meio da cidade, eu ando com ele lá, eu decidi pra trás e ele já afraga o lugar, tudo. A gente vai levar o lugar, pegar uma arma, armar, tudo muda até o dente, aí já sai. Opa, tô vendo, nossa, cara, eu tô no acampamento militar de bolota, balota. Ela bateu, cara, eu não abraga o lugar dessa體íra. E eu cheguei aqui, tive que conseguir um pouco de descrever um traicamente, estimation, anotinho. E eu não tô chutando nada de alguém a falar dossorrys. Eu vou pegar a munição lá em cima. E vocês estão em um consciousness, qual é a questão? Colocation? Dallas F.R.E. F.R.A. Tá assim mesmo aqui, esse moleque tá lagado, bullying e demora pra pegar. Infelizou, ele tinha você também No caso, cara, meu amor, era O meu bagulho lá aqui tá... tá... tá ali então... Oh, peraí que eu vou colocar uma jaqueta, tá? Tá muito lagado o servidor, cara. Aqui todos os servidores são lagados nesse momento, velho. Eu vou pegar a munição agora, munição. Até bom. Tô entrando na sala da FRA. Provavelmente vai entrar no corpo de bombeiros. O cara tá na FK? Vou ver se tem uma arma lá. Se tiver beleza, mano, não vai dar pra fazer a festa. Ela sempre tem algum arma. Eu perguntei que é em filme de lá. Nossa, eu vou passar direto aqui do acampamento que tem zumbi ali. Tem bastante zumbi. Tem comida aqui, quem tá? Não, pergunto. Tem que ter embaixo. A gente bolsa aqui, tem cinco bolsas. Nossa, velho, tá muito lagado, desde. Tá mesmo. Eu vou no lugar de impacto, eu vou no lugar. Eu fiquei quase dez minutos pra gravar a TV. Já tem um servidor roxado no Brasil. Mas tem, só que é ruim. Não, aquele servidor roxado no Brasil é puxado nos Estados Unidos, cara. Servidor do Brasil é puxado lá. É verdade. Eu nasci um libre. Se for puxar no Brasil, não custa. É, custa muito caro. É verdade. Aqui é mais barato porque é roxado pelos Estados Unidos que é roxado pelo Brasil. Sim, cara. O Brasil tem medo de lag, né, velho? Quarto de ping, né, velho? Tem até jogo online que não tem roxado no Brasil. É muito caro. Eu tô sem arma e muda, né, velho? Tô aqui vigiando na porta. É, tá fulego lá, velho. Obrigado. Eu achei estranho aqui quando você até fulego pra olhar pro lado assim. Ele vai pouco pro lado, velho. Pô, por Deus. Você até agora não me carregou? Onde? Na igreja. Tô lá no AirStreet. Pô, mano, carregou. Tá 100% loading. Já me encarrega. Cara, ó. Achei um acampamento. Achei um acampamento. Achei um acampamento. E outros... E outros players? Isso. Um monte de acampamento. Pega aí. O cara não ainda tá entrando, meu bagulho. Ainda nem enche. Aí na hora que ele chegar lá perto do acampamento, ele tem um tiro de sniper. Eu tô... Tô no acampamento, cara. Aqui, ó. Tô... Tem muitos zumbis aqui no meio do acampamento. Os caras criam um lugar que spawnam zumbis. O negócio é acampamento igual ao nosso. O nosso... É um acampamento num lugar bom, velho. Só que o nosso tá muito afastado. Cara, eu não vou ficar aqui, velho. Eu vou embora porque eu tô com medo de chegar algum cara aqui de sniper e tem muitos zumbis. Ô cara, eu não... Você conferiu pelo menos? Tá no meio de um campo aberto. Tá num campo aberto. Tá num campo... É. Só chegar um cara ali e ver... Cara, depois vocês quiserem vir aqui no acampamento ver se tem alguma coisa. Tipo assim, tem um bocado de zumbi ali e eu tô com medo de ter gente. Porque eu só cheguei mais ou menos. Eu vi um acampamento ali, não tinha item não. E parece que tá meio deserto. Tá lá no Airstrip. Ofa, ó. Tá no meio da Airstrip. Um monte de acampamento. Ah, no meio da Airstrip. O chat bota tudo de sacanagem. Os caras trocam esse acampamento de sacanagem. Isso aí fica lá em cima da torre. Aí não, que o cara vai lá e o acampamento toma um tiro. Ah, mas eu não também não. E pra fazer isso, a gente tem que pegar uma barraca e armar em um lugar e ficar em cima do ator, olhando, com a caixa que ela dá um tiro e roubar os ingredientes. Espera, olha, fica embaixo do banco, velho, porque você tem cobertura. Só correu um... Mas eu não consigo atirar. Não, eu não consigo atirar. Não, eu não consigo atirar. Não, eu não consigo atirar. Só sei se eu quero andar um pouquinho pra trás. Então, é a gente ter acampamento, deixar o que tem lá, assim, quando a gente estiver bem escondido. Oi. E vou pegar e tem pra... e tem pra fazer um veículo, cara. Isso, realmente. A gente já tem quatro barracas, velho. Quatro barracas. O acampamento, nós temos quatro barracas. Então, já dá pra colocar bastante litem, cara. Então, ele tá lá bastante escondido, sabe? Pra você chegar lá, é só se você... Se perder a minha flor, é só se você achar lá. E mesmo que o cara achar, ele não vai conseguir carregar tudo. Tá uma tumba grande, né? É, mas ele é mais importante, né? Mas você sabe quantas pessoas tem. O que quem tá esperando na igreja? Tá esperando pra quem chegar aqui? É, esperando o pessoal lá. E todo mundo reunir aí. Pessoal vai tudo... Todo mundo com frente. O Gustavo tá chegando. E eu... Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando, hein? Quando for entrar, pelo amor de Deus, senão a gente vai chapatir. Quando tiver, avisa. É que se você ver um cara com nick, com stars... Com que zero que cê está aí? Não aparece nick, não. Não aparece nick, não. Não aparece nick, não. E eu buguei aqui. Então, se você ver um cara correndo gritando, sou eu sou eu nesse cara, é isso. Não, o meu tem stars atrás, velho. Tem que botar todo mundo igual eu fiquei fazendo aqui, botar esse óculos maluco aqui que ninguém viu. É, eu coloquei o Ray-Ban. É, eu coloquei o Ray-Ban também. Tem que ser todo mundo de preto, porra. Tira um monte de negão de Ray-Ban, porra. Eita, pra tudo. Um monte de negão de Ray-Ban, porra. Eu sou negão e já tenho um Ray-Ban. Eu vou colocar a minha skin de zumbi e camufando no meio dos outros zumbis. E esse é massa todo mundo de zumbi, aí. Igual eu fiz lá. Joga a mochila, é um dedo no meio do zumbi. Zumbi, porra. É, é mesmo. Hoje, a mochila começa a tirar a arma e começa a dar igual ao zumbi, com a cara de zumbi. Olha, o cara passa e pega a arma. Vai andar devagarinho. Vai andar devagarinho. Vai andar devagarinho. Em pé. Vai andar devagarinho. Fazer nem zumbi. Fazer nem zumbi. Nem zumbi. Nem zumbi. Nem zumbi. Nem zumbi. Nem zumbi. Tem hora que você anda devagarinho. Zumbi na zumbi. Com o campo aberto, zumbi. Não zumbi não tiver, não. É, mas se tu tiver sem arma, sem arma, já estejamos de longe, os caras não... Quer dizer, só de longe também. Os caras não percebem que isso é zumbi, né? Deu correntinha vermelha. Isso não é bom. Realmente, isso não é bom. Por fora, se for um cara igual eu, que gosta de matar uns zumbis... Aí tá fudido. Não. Tem que ser só um zumbi. Agora eu esquecer... Agora eu esquecer... Agora eu esquecer... Não. Não. Nós juntos... Não. Eu evito... Não. Não. Tá boa. Eu evito ao máximo também. Não. Uma cabra. Eu vejo zumbi... Se o zumbi for pra cima de mim, eu estiver num lugar cheio de zumbi, o que que eu faço? Eu saio correndo, e na hora que eu chegar num campo aberto, que não tem zumbi, o corpo a floresta, aí eu vou desmaratar. Que isso, cara? Se esse zumbi for a mais de 10 mil, você tá fudido, né? Você tá numa casa aí dá só na cabeça, que eles estão devagar. É, o zumbi tinha que ser devagar, de uma surpresa, velho. Assim, não tão rápido igual eles são, entendeu? Eles tinham que ser um trem mais... Mais realismo, um trem mais... Correr um pouco mais devagar. Tipo a gente, correndo agachado. Agora não, o zumbi for a igual... Caceta, né? Nunca vi? Eles foram medalha de ouro na Olimpíada, cara. Os caras correm com força. Zumbi aí é... Pã-pã-pã! Floguei! Floguei! Eu tô matando zumbi pra caramba, o número de zumbi tá diminuindo bastante. Peguei um MP5, pessoal. Floguei, tô dentro da igreja, tô dentro da igreja. Tá. Tô vendo dois caras escareitados ali, vou matar. Aham. Tem. Tá, beleza. Tô chegando na área industrial de Xerno. Vem pra garita aqui. Tô chegando na área industrial de Xerno. Tô chegando na área industrial de Xerno. Tô chegando na área industrial de Xerno. Liga lanterna. O que liga lanterna? Tem que ter bateria. Que eu nunca achei. Muita munição de Xerno. Muita munição de Xerno. Muita munição de Xerno. Achei M16, pessoal. Achei M16. Vai melhor, MP5 ou M16? M16, sem dúvida. Mas... Mas... Mas você tá no corpo dos bombeiros? Sim. Tem MP5 e M16. O... Alguém atirou. Eu escutei alguém atirando, velho. Ih, eu não escutei nada, cara. Opa! É Winchester. Que é um negão? Negão. Bota aí na mochila a munição de Minfield. Porque eu não tô vendo ela, não. Tranquilo. Vou pegar ela aqui. Aí você pega da minha mochila. O zumbi tá aumentando muito. Caraca. O zumbi tá aumentando muito. Olha, velho. Eu tô colocando ela ali na mochila, mas eu não tô entrando. Pessoal, vocês estão onde? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu tô na área industrial de Xerno. Eu tô na área industrial de Xerno. Deslocar. Tá aí. Eu vou entrar aí. Vai entrar na igreja? Não. Eu ainda vou entrar não. Tô aí. Depois você leva a gente. A gente tem MP5 lá. Onde você se dropou. Vé, eu não tô conseguindo pegar a munição de Minfield, velho. Ela tá bugada. Ela tá bugada. É. Eu tô... Eu tô no supermercado aqui. Tem um lag aqui, cara. Isso demora muito. Eu espero um pouco depois. Não, velho. Tá sem lag agora. Ah, eu tô conseguindo pegar uma brada aqui. Tem uma munição de ponta. Eu tô no supermercado. Cadê? Alguém precisa? Eu, eu, eu. Tá aí pegar. Tem alguém no supermercado. É alguém aí dos 6? Não, não. Vou matar, vou matar. Cadê a munição de ponto 45? Aqui, ó. Eu tô olhando aqui, ó. Você tá olhando perto do padre aí. Não tem nada mesmo, não. Não tem nada aqui. Opa, tá alguém tirando. Ô, porra. Ih, cara. É o Inchester. É eu, é eu, é eu. Pô, agora deu correntinha quebrada quando começa. Tá, tá com a minha. Comarongo, é bono. É eu. Comarongo, é bom. Comarongo é bom, né? É eu, velho. Tem um cara aqui. Comarongo. Comarongo, comarongo já perto de Ch자�mo. Pessoal, eu vou entrar na igreja agora, hein. Ó, meu. Aí já, entrei. Calma aí. Entrei, entrei, entrei. Entrou como se aporta essa fechada aí? Entrei já. mas não tá apagado esse negócio eu tô eu tô com a arma que isso aí tô vendo ali tô vendo ali o cara ali tô vendo, negro com um M16 você? sou eu achei um camping-tent eu já sei corrente né a gente lá onde tem arma aqui ó, vem cá, chega mais comigo caramba, tá pagada aí chega aqui comigo chega aqui comigo oi? quanta coisa você quer dizer aqui aqui ó, só vocês me seguirem você tá parado você tá parado, você tá parado dá pra seguir você tá parado você tá parado você tá aí, você tá aí, você tá aí você tá aí, você tá aí porta abrindo porta abrindo aqui, eu tô com a gente a ver agora cadê o cara aí, tá parado, você tá assistindo tá ali, você se sumiu talvez todo mundo parado na cidade mirando pro nada o raro mirando pro 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 cara com ele, 16 e o mirando pra porta o 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 para a parede o outro está parado é primeiro a troca que o que eu falei que ele pede eu poderia ter ele eu também tenho ele também é que eu tenho que ver isso porque está muito leve eles não vivem o que será que é a catedral é o que é que ele tem que tomar a gente talvez o ponteiro da chefe e tentar não eu tô lá que tem que ir embora o cheiro de é que tem é que o pai acolhe com o que está valendo o que é vermelho o que o cenário eu vou falar com o marco com a mulher que se colar para a época fase é tem que ter comprado pela equipe não esse leite não dá no verdade o que é a primeira vez que não vai no ar o que é legal para pegar a equipe Vamos fazer o seguinte, vamos trocar com o servidor mais caro ali Ah velho, alguém atraiu, alguém atraiu Vamos pro servidor que tem a quarta carreira ou algo do tipo querido Tinha um cara com a Alice Beck, tinha um cara com a escopeta Atirei nele e ele sumiu Sim, sim Deca bom É isso, tu tá me travando aqui ó O dedo desconecto Vé isso, o cara com a Alice Beck tinha que desfek de novo Você me travou em cima do sul, olha que você me matou Caramba, eu dei desconecto Descantibus Estão tiros Aqui, alguém aí tem Lee Alguém aí tem Lee, infield Eu, eu tenho Lee, infield Eu vou pegar a munição pra ela aqui então, pra você Caralho, é um monte de li Tem uma só Bem que tá, a maioria do tempo Mas não tem nenhum tempo, é da praia, é que tá tudo largado Vai ser a propagem, a hora joga, a hora, 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 a hora Pode jogar outra A FNA que não está, tá, quase cheio, tá 40 Vamos pra, quer ver um aqui ó Um bom, aqui, vamos pro Dallas 3, Dallas 3, Dallas 3, 17 É, tem Dallas 3, 17 pessoas só É, tem Dallas 34, cara, esse também é um servidor bom Temos 42 aqui, tem 10, né? Alguém ainda tá no Dallas FRA aí? Ah, mas 42, 1500 de ping, pô Acabou de cair o 42 Alguém tá no Dallas FRA aí ainda? Bom, tá no Dallas 34, 34 34 34 34, não tô vendo ele 34 pessoas, 34 É E nem tem não tá aparecendo pra mim aqui Só se vai procurar, botar no filtro da Dallas Eu botei pra entrar, mas tá, oit for a rosto Vou botar, tá, todo bugado mesmo, cara Não, eu acho que também Mas a minha internet tá muito ruim, acho que tá me enganando, peraí Olha, eu tô toda vez que eu entrei agora, também Dallas 34, entrei Eu tô no corpo de bombeira aqui, de Cherno, no Dallas FRA lá Tá 34, tá, todo mundo pra lá Tá no Dallas 34? Tá todo mundo pra lá Tá todo mundo pra lá Então beleza